Esse couro aí tem sete anos, pô, velho, é, aí não cuidou, fica bem jeito aí, se cuidar, acho que durava mais. Fala galera, beleza? Nós estamos indo agora na RS Couro, vamos colocar o couro no volante do Focus, estamos na reta final, falta poucos detalhes para a gente poder encerrar esse projeto, é bem legal que vocês tenham acompanhado, então já deixa esse like, já deixa aí os comentários se você tiver alguma dúvida ao longo desse vídeo, e se você não for inscrito, meu irmão, se inscreve no canal aí que a gente tem uns projetos bacanas aqui nesse canal, beleza? Bora pro vídeo. Acho que a buzinha dele tá desligada. Eu vou ter que tirar aqui. Hã? A gente vai conseguir ligar isso aqui? O que? Ele tá de perna, eu tô deixando. Não, não, eu vou ter que tirar aqui pra não tirar logo. Não, pode tirar. Você não tá nem funcionando, cara, essa buzinha, tu acredita? É, tem que ver o fio aí que é. É, depois tem que ver essa buzinha aí. Isso aí. Cachimba aí é o 24, né? Isso. Não, não pode infestar nada. Não, não pode infestar nada. Não, não pode infestar nada. Isso não tá besta. O que que é isso mesmo? É a fita do R-Bag. Não, mas esse carro não tem R-Bag não. Será que é essa? Será que fita é essa? É do R-Bag. Então esse carro, teoricamente, tinha R-Bag? Vai ter que eliminar esse trem. Rapaz, isso aí é uma novidade aí. Sabe que esse carro tinha R-Bag não? Era pra ter, né? Isso não tá funcionando na buzinha, né? Não, mas a buzinha daí funcionava normal, pô. Aí eu vi o valor na frente dele, né? Eu falei, ixi, mano. Vai ser um negócio, eu vou ter que voltar. Ô, Papo, esse aqui já tirei lá. Eu falei, é o caramba mesmo, velho. Como é que coloca um bicho daquele tamanho fora, mano? Caramba, ele é sacanado. Hã? O eixo desceu. Eu tenho que botar ele de volta. E essa fita tá nesse? Não é, tava toda solta. Atrás do volante. Eu não sabia nem que tinha isso. É, aí é por causa disso. Isso aí tem a ver com a buzina ou tem a ver com o airbag que não tinha? Não, com a buzina, com o airbag, só que não tem airbag. Aí vai ter que só enrolar. Na verdade, isso aí quase não tem mais nenhum. Não tem. É só enrolar e... É. Ou então tirar, eliminar, já que ela tá funcionando. Pois é. Eu tiro o volante. Beleza. Esse couro aí tem sete anos, pô. Sério? É. Aí não cuidou, ficou desse jeito aí. Se cuidar, acho que durava mais. Agora eu tenho que dar um jeito de reativar essa buzina de outro jeito, né? Tá tranquilo. Isso aí vai ficar filé o volantinho. Topzera. Agora a galera do clube do Honda lá gostou do volante que você fez, viu? Monge aí de São Paulo, onde é que é? Ô, bicho aqui de Brasília. Se quiser trazer aqui, não é não. Vai ficar massa. Desenhando aí os cortes, né? Você quer curvinho, né? É. Massa. Show de bola. Galera, os banquinhos recado do GPS. O cara deu uma nostalgia danada, porque eu já tive um desse. Nessa cor, desse jeito. Esse aqui é 91, não é? É 91, é 92. Esse cara tomou um banhozinho de pintura, ficou bem putado ele. Bonito. Tá só sem a capinha ali de trás do Robitalzinho. Tá fazendo a forração do assoalho dele? Sim. Vai ficar bonito, hein? Depois ficar prontinho. Aqui o... De correr o banco. O cara personalizou o painel aí. Ó, o GTSzinho tá bem inteiro, galera. Forro do teto. Tá tranquilinho. Os bancos aí, algum... Deve ter fiação de som aí, ó. O somzinho. Show de bola o GTSzinho. Ó, tampão lá atrás. Conservado. Se não fosse a placa, eu diria que era o meu. Mas... A placa do meu era diferente. 11 sem dó. Eita. Esse aqui tem tri elétrico. Ou pelo menos era para ter. Parece que não tá ativado. Acho que tá legalzinho. Pecinha de couro, ó, galera. Diferença... Tem uma diferença gritante do cuvinho do couro, né? Tirar o molde do volantezinho do palho. Depois... Vamos fazer do focão, ó. Aí, galera. O trabalho artesanal. O meu amigo Rosivaldo. Corusão agora dura mais sete anos, né? Se o mundo não acabar, né? Mas Deus quiser, não acabar não. Feito o moldezinho. Depois eu vou te mostrar meu banco de trás ali. Tem um encosto ali que ainda é curvinho. Que eu quero trocar por uma peça de couro. Beleza. Volante do palhozinho. Top. E é que é costurado na mão, né, velho? Isso. Eu vi lá aquele dia lá se fazendo do... Do fit. Você só faz a costura só das extremidades mesmo. Só para poder fazer o molde, né? Isso. Depois o resto é tudo na agulhona mesmo. Essa cola aqui é boa. Colinha de contato. Show de bola. Usei a sacola de contato para restaurar meu forro de porta ali. Que estava tranquilo de fazer. Desmontei ele todo. Engraçado que essa voltinha da parte de cima. No outro couro o cara acho que fez a marcação. Mas não fez a voltinha. Fez a voltinha só embaixo. Ele fez diretão. Aí galera. O courozinho tirado o molde. É tirado o molde. E só depois que vai fazer a costura definitiva. Bem feitinho. Tem gente, por exemplo, que bota aquelas capas que compra na internet. Fica feio, viu, velho? Ela nem passa. Porque fica folgado, pô. Muito. O cara faz mais ou menos o tamanho padrão, né? Para vários carros. Essa não. Essa aí fica... Fica padrão concessionária mesmo, pô. Vem que vem da fábrica. 100%. A costurinha ali, ó. A costurinha ali, ó. Encaixada certinha no buraco. Vai ficar massa, hein, velho? Doido. Padrão original de fábrica. O que é que o diabo é isso aqui? É igual o Fórmula 1, ó. Três caras para botar um volante. O Rolinha está com a cabeça da velha. Vai estar sorrindo, pô. Sou xixi. É louco. Para cima. Faça um pouquinho, para cima. Porque tem que subir a... O negócio aqui. Olha o celular aí, pô. Para tu ver. Tem que dar uma façada um pouco para cima. Aí, ó. Aí, que é o lugar. Consegue. Lá força demais. Eu já fiz em outro carro esse aqui. Aí. Pera aí, pera aí. Aquele... O que? Sacafisilho. Eu acho que a chave... Galera, depois de... Três caras para botar um volante. Que realmente dá um trabalho. Ficou zero aí, ó. O volantinho. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O volante ficou muito top. Depois eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. No vídeo de encerramento desse projeto. As fotos que nós vamos fazer no interior do carro. Com o volante. O teto solar. A pintura. Como é que ficou. E é isso aí. Deixa o like. Não esquece. Comentário. Se tiver alguma dúvida aí com relação ao procedimento. Pode deixar nos comentários. A gente vai responder todos os comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Obrigado.